MÚSICA E começa o jogo, abre as quartas de final, Pindorama e Potirenaba Aqui no estádio de Ibirá Na jornada esportiva de Ibirá E vem tocando a bola ali o time de Potirenaba Vem jogando Pindorama lá na esquerda Fez o cruzamento na área do Gustavo de cabeça A bola passou por cima do gol E vem ali o Potirenaba no contra-ataque Pegou, chutou para o gol A bola passou ali na esquerda do goleiro ali, Renan Vem jogando a Potirenaba lá na direita Fez o cruzamento, dominou, tentou a lei de bicicleta A bola passou por cima do gol do Renan Grande lance, a lei de bicicleta, a lei de Potirenaba Vai bater o escanteio ali o Miguel Pegou, bateu Pegou ali na zaga Caiu, pegou na mão E o juiz está marcando o pênalti para Pindorama Vai bater o pênalti ali o Miguel Pegou ali autorizado já Pegou, bateu Gol De Pindorama Miguel Abre o placar aqui No estádio de Ibirá Na jornada esportiva Um para Pindorama Zero para Potirenaba Jogando ali Potirenaba no setor ali direito Pegou, fez cruzamento na área Olha o toque de cabeça E espalma o Renan Faz uma grande defesa Manda para escanteio É escanteio para Potirenaba Tem Pindorama ali com testa Fez o passo lá para Gustavo dentro da área Pegou, chutou para o gol Pegou no goleiro Foi para fora É escanteio Grande lance de Pindorama Gabriel ali deu o passo lá para testa Testa ali pegou Tentou de Ibirá Deu um soco ali Na cara do testa E o juiz está marcando Penalidade máxima para Pindorama Em cima do testa É outro pênalti para Pindorama bater Bateu no pênalti o Miguel Já está autorizado Pegou, bateu Gol De Pindorama Miguel de novo De pênalti Faz 2 a 0 Em cima de Potirendaba Miguel faz 2 gols de pênalti 2 a 0 Aqui Na cidade de Ibirá E vai começar o segundo tempo Já autoriza o árbitro Começa o segundo tempo 2 a 0 Para Pindorama Em cima de Potirendaba Vem jogando Pindorama ali no ataque Pegou, fez o passo lá na frente Saiu o goleiro Ainda sobrou a bola ali Para o time de Pindorama Pegou ali, chutou Olha o gol A bola passou Foi para fora Pegando Pindorama ali pelo meio Deu o passo ali para o sabão Entrou ali na área Chutou para o gol A bola passou perto Quase que saiu o terceiro gol de Pindorama O juiz deu falta ali Já bateu a falta Pegou ali Roubou o Miguel Já lançou ali para o Gustavo Vai Gustavo Que está na posição legal Pegou, saiu o goleiro E cobreu o goleiro Gol De Pindorama Golaço De Gustavo Aproveitou a oportunidade Saiu o goleiro E cobreu o goleiro Fazendo o terceiro gol Para Pindorama Vem jogando Potirendaba Aqui pelo meio Na intermediária Chutou para o gol E o Renan pegou ali Estava no centro do gol E pegou a bola firme ali O Renan Vai bater na falta ali O Fernando Pegou ali Bateu Espalma o goleiro Olha o gol A bola saiu para fora